Oi cãozinho, o cara tá meio que o que foi, eu fiquei sabendo que não dá pra matar os caras Ah dá sim, se eu tenho matado outra vez eu consegui Pelo visto tem treta aqui né mano Ai 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 Aonde? 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 Para com essa porra ai E ai eu to com o meu cão Fala ai cão Esse aqui é o... Não quero dar pra você Não quero dar pra você Sai, sai da minha frente Sai da minha frente, dois telelar pra essa parede Deixa eu ir lá pra parede Eita Isso aqui é um demônio chamado Azelelé Azelelé é um demônio que é um leviatã antigo nasceu em Curitiba Voce O que? Ta pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Já se fazem 10 anos que não transam nesse fim de mundo, tentei com a mulher ali do lado, mas ela não quis, já não sei mais o que fazer. Eu não sei você, mas eu fiquei congelado por 200 anos, então você pode imaginar meu estado. Isso é algum tipo de indireta? Não, não, eu só estou dizendo que eu nunca experimentei um... uma vaqueira antes. Eita! Mas já achei a roupa? Eu achei uma coisa aqui, achei uma coisa aqui. O que você achou? Olha essa parede bonita, olha que parede bonita. Deixa eu ficar olhando essa parede aqui. Olha que parede bonita. E aí? Olha que parede! Olha que parede, olha que parede bem! Olha que parede! Não, não vou pegar! Não vou pegar! Você está voando, viu? O que é aquilo ali? Um demônio chamado Azelelé. Eu acho que eu vou descer, velho. Eu acho que eu vou descer. 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 Eu acho que eu vou descer.